Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. De cara eu já peço que vocês possam estar curtindo e compartilhando esse vídeo, tá bom? Vocês estão vendo que eu estou mais presente aqui com vocês, tá? Então, tudo que eu tenho feito aqui, ou até mesmo que eu não tenha encomendas de algo assim, eu tô passando aqui, gravando, né? Fazendo de tudo pra ter mais conteúdo aqui no canal, tá? Então, dá seu like aí, gente, não custa nada, aperta só o botãozinho aí pra cima, não é pra baixo não, é pra cima, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos. Gente, vira e mexe, vocês ficam de olho, porque teve um período que o pessoal que estava inscrito estava sendo desinscrito do canal devido a não curtir os vídeos, tá bom? Então, o YouTube entende que vocês não gostam do canal, não gostam dos vídeos e não querem receber notificação, então eles têm desinscrevidos as pessoas que estavam inscritas. Então, vira e mexe, vocês dão uma olhadinha se vocês ainda estão inscritos no canal, tá bom? Então, curte aí, compartilha, não me arrasa, não. Hoje eu vou estar fazendo com vocês aqui essa base pra topo, totototo Moana, né? Lógico, vocês sabem que é Moana. Olha que coisa mais linda de uma mãe essa base pra topo. Tanto pra ela baby, como pra ela adulta, serve super de boa pras duas fases, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Peguei aqui uma base acrílica dessas 14x8, que a gente costuma usar pra topo mesmo, tá bom? Eu peguei uma massa ocre e misturei com natural, pra deixá-la bem mais clarinha, tá? Peguei a massa ocre e deixei assim, nessa tonalidade. Tá bom? Bem clarinha. Já solvei aqui, antes de começar. Eu vou aqui abrir. As crianças estão vendo o desenho, então provavelmente vai sair aí no vídeo, mas vocês não esquentem a cabeça, tá? Ó, a brilha, muito fina, nem muito grossa. Vou dar aqui a carretilha, né? Carretilha velhinha, de mamãe, mas tá aqui comigo. Ó, deixei retinho aqui. E os dois milímetros, mais ou menos, de espessura, tá bom, gente? Dois e três milímetros. Vou pegar a cola branca de PVA pra biscuit, isso aqui é da do Melo, colas e adesivos. Vou passar na metade da base. Na metade. Vocês podem usar cola de lantejoula também, tá? Ó. Tá vendo? E eu puxo aqui, ó. Ô, mamãe. Oi, mamãe. Eu vou deixar um pouco, gente, de excessinho pra baixo, porque a gente sabe que a massa vai retrair. E nós não queremos que apareça a base em cima, tá bom? Então, o que que eu faço? Como se a gente fosse encapar a tampa de pote, a gente dá uma puxadinha aqui, ó. E vira pra baixo. Isso aqui a gente só tira... Oi, mamãe. Oi, mamãe. A gente só tira quando tiver sequinho, tá bom? Oi, mamãe. Tá vendo? Não foi muita massa. Só um pouquinho mesmo. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Tá vendo, mamãe? Ai, que delícia. Hum, que gigante. Ó, dura. Feito isso... Que vida. Eu vou dar assim. Assim. É? E as coisas, como sempre, desaparecem. Achei. Escova de roupa, gente. Escova. A roupa pra texturizar aqui a parte da areia. Eu pressiono bem, porque eu quero que depois que secar, fique bem marcadinho. Se eu fizer muito de leve, quando secar não vai aparecer. Deixa eu ver aqui que eu acho que tá com arzinho. Tá com arzinho. Tá? Vocês vejam bem, pra não ficar com ar, pra não ficar elevado depois, né? Aquela bolha de ar. Dos lados aqui também. Ó. Tá bem texturizadinho, tá? E aí você pode vir com giz pastel, terra ou marronzinho, pra assombrear aqui. E ele não está aqui, tá? Não arrasa, não. Vamos pra parte... Vocês podem ver. Não sei se vai dar pra ver que aqui tá meio assombreadinho aqui. Vamos pra parte azul. Esse aqui é um azul claro. E provavelmente deve ter uns 20 gramas, no máximo 30. Vamos ver aqui. Quase que eu acertei. Tem 35 gramas aqui. Mas vocês podem pegar 30 gramas. Deixa eu tirar um pouquinho. Não, eu vou deixar. Deixa 35 gramas, gente. Vou pegar a massa branca. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tem 3 gramas e meio. Pode arredondar pra 4 gramas de massa branca. Ó. Só um rolinho mesmo. Que eu vou enrolar assim. É pra gente fazer os efeitos da água. Tá vendo como fica lindo esse efeito? Né? A parte da massa branca. Tá vendo? Fica muito lindo. Então é dessa forma. Vou giro. Ó. Tá vendo? Como ela fica misturada. E a gente vai abrir. Já tá já. De mão largura já. E comprimento que dá pra cobrir essa parte. A gente vem novamente com a cola branca. Passa um pouquinho de cola já na massa. Da parte da areia também. Tá? Deixar retinho aqui. Pra vocês terem noção. Olha o efeito da água. Tá vendo? Tá vendo? E é esse efeito mesmo que a gente quer. Colo um pouquinho acima aqui da areia. E faço a mesma coisa. Eu puxo. Ó. Viro. Pra trazer um pouquinho pra baixo também. Pra que não apareça a base. Ó. Tá? Desse jeitinho. Fiz da mesma forma. Com a mesma cola. Tem pouquinho. Pouquinha cola embaixo sobrando. Não tem necessidade de deixar muito. É só pra ela não aparecer mesmo. Tá? E aí eu vou pegar essa massa azul que a gente fez. Deixa sobrando. Eu pego um pouquinho. Enrolo. E achato com a mão mesmo. Ó. A parte que tá lisa. Que não tá com a minha digital. Eu deixo a amostra. E a parte digital pra baixo. Dá um pouquinho de água só. Ó. Coloquei. E deixei, ó. Aqui eu dou essa quebradinha assim pra baixo. Tá? Do efeitozinho da onda. E aí depois eu venho alisando. Aqui a emenda. Ó. Ó. E olha que linda de mamãe. E a gente vai fazer quantas vezes vocês quiserem, tá, gente? Aqui eu fiz algumas vezes. Eu fiz uma aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mas vocês vão fazer quantas vezes vocês quiserem. Quanto vocês acharem necessário. Fazer uns maioreszinhos, outras menorzinhas. É só dar uma abaixadinha com a mão mesmo. Pra dar o efeitozinho da onda. Tá vendo? Que coisa linda. Vale muito a pena fazer dessa forma. Porque eu acho que fica bem legal. Sei lá. Pra essa daqui dar mais realismo, né? E dar uma valorizada a mais no topo. De repente pode ser até um bonequinho mais simples e tudo. Mas a base tendo esses detalhes, gente, já enriquece a peça. Já enriquece o trabalho. Tá vendo? Vou fazer só mais uma aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá bom? Essa tá boa, nem precisa de água. E pronto, gente. Tá feito aqui. Se quiserem botar mais uma pequenininha aqui no meio, isso é com vocês. Tá bom? Tá bom? E pra dar aquele charme... Deixa eu fazer mais uma menorzinha ali. Que nem sabe que eu sou exagerada, né? Que eu sou dessa. E aí vamos botar uma menorzinha aqui. Ai, ai, ó. Mais um assim. Pra guarda, forma assim. Bota aí no saquinho. E pra finalizar, pra dar um toque especial, eu tenho aqui os pós do Emerson Nogueira. Lindo de mamãe. E eu vou usar o segundo desse kit aqui. Peraí, vida. Peraí. Olha, ele é muito, muito brilhoso. Eu gosto muito. Ele é cristal, né? E eu passo na parte da água. Eu costumo passar na peça molhada mesmo, mas vocês também podem passar com ela seca, tá? Só aí vocês é que decidem. Cada um gosta de trabalhar de uma forma, tá? Eu passo ainda com a peça úmida. E não fica saindo depois não, tá? Fica super de boa. É só a gente saber trabalhar, utilizar as coisas, né? Que dá tudo certo. Olha isso, gente. Que coisa mais linda de mamãe. Ó. Lindo demais. Isso aqui tá mais clarinho, porque tá úmido. Depois ele vai... O azul vai escurecer um pouquinho, né? Mas, gente. Olha esse efeito. Esses efeitos desse brilho. Gente, esses pozinhos são vida, né? E vocês encontram a base, o pó e massas também lá na Ateliê Doce Biscuit, tá, gente? Pincéis da Condor também. Vocês encontram lá na Ateliê Doce Biscuit, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessa... Dessa diquinha aqui. Tá bom? Não esqueça de compartilhar, se inscrever, dá o seu like aí, gente. Pelo amor de Deus. Não me arrasa. Tá ok? E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Não me arrasem.